Todos os dias a Terra dá uma volta em torno de si mesma. O Sol nasce e se põe para a Lua poder reinar. O mundo dá voltas, a vida dá voltas e tudo tem seu tempo. É preciso ter paciência e saber esperar cada novo dia que nasce é uma nova chance para continuarmos tentando. Se ontem você não conseguiu alcançar o que queria, hoje é um belo dia para conseguir. O mundo dá voltas para mostrar que vale sempre a pena recomeçar. Não desista do que você acredita, mas não acredite no impossível. Deseje ao mundo um bom dia e tenha uma boa vida. Uma abençoada terça-feira, 28 de junho de 2016 a todos nós. Deseje ao mundo um bom dia.